salve salve galera do foto falada tudo bem com vocês quero te apresentar hoje uma ferramenta muito louca né tipo de inteligência artificial você já se imaginou criando livros de histórias infantis então é sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje e esse conteúdo é muito legal que você pode potencializar ele como uma ferramenta de negócio e gerar renda para tudo aquilo que você possa vir a querer desenvolver futuramente principalmente pensando nesse universo infantil que hoje é tão vasto e cada vez mais a gente precisa gerar conteúdos de qualidade para as nossas crianças então vou te apresentar uma ferramenta de inteligência artificial para você gerar histórias em quadrinhos e aumentar a sua renda então fica comigo que logo após a vinheta a gente vai embarcar nesse universo Fala gente tudo bem sejam bem vindos de volta aí se você está chegando agora e ainda não me conhece eu me chamo Elvio Luiz e eu sou fundador aqui do foto falada esse espaço pensado e desenvolvido para a gente partilhar muito conhecimento na chamada do vídeo eu falei que hoje eu vou estar mostrando para vocês uma ferramenta muito interessante para geração de histórias infantis animadas em quadrinhos muito simples mas com inteligência artificial você não vai ter trabalho nenhum e com certeza você vai conseguir monetizar isso e transformar em uma nova fonte de renda mas antes da gente ir no tutorial eu já queria pedir a sua ajuda aí para você se inscrever deixar seu like comentar aqui nesse vídeo que isso nos ajuda a engajar cada vez mais entrega esse conteúdo para outras pessoas então vamos direto à prática conhecer que ferramenta é essa fala galera vamos embora para o nosso tutorial mas antes se você não conhece nosso canal sugiro a você dar uma passeada aqui pelos nossos conteúdos tem muita coisa bacana na nossa plataforma aqui do YouTube muitos conteúdos sobre inteligência artificiais dicas de séries para você maratonar tutoriais sobre ferramentas para otimizar o seu processo né tipo é documentações que a gente realizou com o processo de fotografia muita coisa bacana né tipo sobre o universo da fotografia do audiovisual da produção de inteligência artificial e questões relacionadas ao marketing tô aqui já na plataforma galera que eu quero apresentar para vocês como na chamada do vídeo que essa plataforma aqui é o telesfactory que é uma plataforma geradora de imagens né tipo na verdade geradoras de historias infantis com imagens a partir de inteligências artificiais e uma plataforma muito legal para você tá desenvolvendo aqui seu material e muito simples para você também tá entrando né tipo eu vou entrar aqui no plano frio que ela vai me dar direito a três historias gratuitas e aí eu vou tá logando já com minha conta google que aí se torna mais mais fácil tá e aí vou traduzir aqui ó para facilitar esse tutorial que basicamente essa aqui é a plataforma né tipo ele vai ter tipo a forma gratuita que essa que a gente tá utilizando que livros de história em segundos uma nova forma de contar histórias usando a mais recente e avançada tecnologia de inteligência artificial para essa geração de pequenas historinhas né tipo infantis principalmente com essa plataforma aqui e aí ele traz as características ó liberta seu contador de histórias interior basta digitar uma ideia tales factory criará automaticamente belas histórias com ilustrações exclusivas e aí personalizado todas as histórias que você cria são únicas coerentes e completas ilustrado capa página vem com a ilustração original para tornar a história mais atraente narrador apoiar uma narração de voz que você possa apenas fazer e ouvir né tipo mais de 3 mil livros de histórias né mais de 200 livros de histórias são gerados todos os dias mais de 2 mil membros mais de 50 novos membros todos os dias coisas que você deve saber tá e aí ó todas as histórias criadas né com créditos gratuitos são públicas por padrão quer dizer que tudo que eu vou gerar aqui dessa maneira gratuita que eles estão me ofertando é outras pessoas vão poder pegar essa historinha também as histórias criadas com créditos pagos são privadas por padrão com opção de torná-las públicas se eu for um assinante da plataforma eu vou gerar historinhas que depende de mim torná-las públicas ou não as histórias as histórias criadas com créditos pagos são mais longas e tem imagens de melhor qualidade tá no plano pago com certeza né como em todas as plataformas você vai ter acesso a um material de uma qualidade maior e aí histórias públicas né tipo ver que bacana isso aqui vou pegar esse modelo aqui só pra gente ver ó o desafio da timidez no colégio santo agostinho melipila chile em 1998 né e aí ele traz o nome do personagem né tetsu né era um jovem tímido que estudava no colégio né tipo no ano de 88 era um menino muito inteligente e dedicado aos seus estudos mas gostava muito se relacionava com seus companheiros de casa sempre se sentia na última fila é e evitava chamar a atenção tá segunda página aqui ó né e a terceira página e aí o que eu tinha falado ó você pode a questão da leitura por voz que aí você pode né tipo tá fazendo o do loud e daí disso aqui na versão gratuita eu não consegui achar onde é que a gente colocaria a nossa própria voz né narrando o livrinho que aí provavelmente isso vai estar na versão paga e aí pra gerar galera é uma é uma forma muito simples aqui né tipo de você trazer o que o texto da sua historinha aí basicamente muito resumido e ela vai se encarregar do resto porque eu tô trazendo essa ferramenta porque isso aqui tem um potencial enorme para você monetizar ou você né engajar pessoas dentro da sua rede social você gerando um conto aí por dia né tipo o que é que você pode fazer se você não quiser assinar a plataforma você pode ter tá utilizando mais contas de e-mails diferente você tipo tá criando várias histórias para todo dia você tá ali né tipo buscando engajamento é levando um conteúdo de relevância às pessoas ou se você assinar você pode começar a gerar um conteúdo e comercializar isso aqui em plataformas né tipo como a hotmart ou dentro de uma própria lojinha que você venha desenvolver aí dentro do seu instagram então é muito legal né essa plataforma aqui com essa inteligência artificial geradora de livros e aí eu vou começar aqui pedir uma historinha né tipo vou pedir aqui ó o arthur e seus brinquedos mágicos vou dar o título aqui do que é que eu quero arthur que é o nome do meu filho né e seus brinquedos mágicos e vou pedir para ela criar tá e aí automaticamente a inteligência já reconheceu e colocou aqui ó construindo uma história vai levar um tempinho aqui de processamento que nesse tempinho né tipo é ela tá unindo os dados quânticos processando aí bilhões de dados né dentro do algoritmo de inteligência artificial para gerar essa historinha a enquanto tá processando aí eu reforço de novo se você não tá escrito aí no nosso canal você tá vindo aqui na nossa plataforma ativando aí né tipo a sua inscrição deixa o botão das notificações ativo para você tá recebendo nossos conteúdos né e confere os vídeos que a gente já vem produzindo aí coisas muito interessantes que vem agregando valor né tipo nessa construção de aprendizado aí das pessoas que têm participado junto conosco aqui na plataforma deixa eu trazer para cá construindo né e narração para o segundo parágrafo leva um tempinho realmente né tipo depende da sua internet depende de uma série de coisas e aí a gente vai fazer aquele truque mágico aqui da edição né que aí eu já vou voltar com a historinha já tipo gerada aqui dentro da da plataforma beleza voltamos galera aqui ó e aí gerou a nossa historinha e como pode ver ó né ele já trouxe aqui a plataforma né tipo uma plataforma é que usa a língua básica uma língua inglesa né tipo e aí ele trouxe aqui ó Arthur e os brinquedos mágicos né tipo e aí ele trouxe aqui as ilustrações né Arthur era um menino muito criativo e adorava brincar com seus brinquedos ele tinha uma caixa cheia de brinquedos brinquedos mágicos que ele adquiriu em suas aventuras imaginárias cada brinquedo tinha um poder especial que ajudava Arthur a enfrentar os desafios que surgiam em suas brincadeiras um dia Arthur decidiu que queria compartilhar seus brinquedos mágicos com seus amigos ele organizou uma festa de brinquedos e convidou todos seus amigos para participar cada amigo escolheu um brinquedo mágico e junto eles embarcaram em uma aventura incrível eles enfrentaram dragões salvaram princesas exploraram mundos desconhecidos foi uma tarde cheia de diversão e imaginação no final da festa Arthur percebeu que seus brinquedos mágicos eram ainda mais especiais quando compartilhado com amigos ele prometeu que sempre iria compartilhar suas aventuras e seus brinquedos mágicos com aqueles que o cercavam vê que bacana essa historinha né tipo galera de uma forma muito simples né no modo gratuito ele vai gerar apenas três páginas aqui da historinha no módulo pago dependendo do plano que eu vou mostrar aqui para vocês vai gerar uma quantidade maior mas vê que rico isso aqui essa historinha que foi gerada a partir de uma inteligência artificial mostra essa coisa né de tipo partilhar dessa coisa de você né tipo ser uma pessoa generosa de você tipo participar mais ativamente da vida das outras pessoas é e automaticamente de uma maneira muito lúdica para criança né essa inclusive eu vou contar para Arthur eu vou salvar essa historinha aqui para ele tá e aí gerou as ilustrações muito coloridas aqui que você poderia estar trabalhando a impressão disso aqui de uma forma muito legal tá deixa eu só aqui eu exportar com um pdf e aí vai processar e aí vou já salvar para eu apresentar para Arthur vou voltar aqui dentro da plataforma e aí ó vou voltar aqui na questão dos preços tá galera só para a gente entender aqui vou traduzir para ficar mais fácil e aí eles têm um pacote aqui ó 10 dólares certo por mês daí pouco mais de 50 55 reais né dependendo da cotação livros de história de tamanho padrão e qualidade né tipo 50 histórias até 8 páginas por história 8 imagens por história boa qualidade de imagem 30 etapas na eliminação de ruídos de inteligência artificial você ainda pode melhorar a qualidade da imagem e aí tem um narrador gratuito tem o plano pro deles ó que dá direito a 75 histórias até 11 páginas por histórias né 11 imagens por história melhor qualidade de imagem 50 etapas de eliminação de ruído narrador gratuito também 20 dólares e a terceira opção que seria o mais o plano pro aí dele máximo né tipo 100 histórias até 15 páginas por histórias 15 imagens por histórias melhor qualidade de imagem 100 etapas de eliminação de ruído né tipo coisas que tipo não são absurdamente caras se você conseguir entender o potencial dessa ferramenta e utilizar ela né na geração de receita você vai poder pagar um plano desse aí tranquilamente e você vai poder né tipo ganhar dinheiro com essa ferramenta que é muito bacana o potencial dela principalmente quando a gente fala desse universo infantil que são coisas né que hoje a gente precisa cada vez mais envolver e aí você pode estar gerando né suas historinhas aí criando uma rede social só sobre historinhas e a partir disso quem sabe você gerar um novo negócio tá fica aí a dica dessa plataforma né que é a Tales Factor né tipo fábrica de contos né ou fábrica de livrinhos como queira chamar é uma plataforma que eu estou utilizando aqui na versão gratuita para nesse vídeo para mostrar o potencial dela mas que porventura você tem interesse você pode estar adquirindo dos planos aí ou fazendo várias contas para fazer vários experimentos até então e potencializar todo o mecanismo da plataforma então galera mais uma vez reforçando se você puder se inscrever aí no nosso canal para fortalecer nossa rede não esquece de comentar que é super importante seu comentário para aumentar nosso engajamento e aquele like que é de praxe quero muito agradecer você que acompanhou esse vídeo espero que você tenha gostado desse conteúdo e quero ver você nos nossos próximos vídeos valeu um forte abraço e nos vemos lá hein